Oi, hashtag, sente o peso e estuda que essa tá foda Não conhece, eu te apresento, prazer, digo, maloca Devorador de xoxota e fama de pegador Oi, cachorro de raça boa, come os melhor popô Que cachorro de raça boa, come os melhor popô Então pega o melhor motor, aqui parece um robô Sapos retrovisou, agora sim, xabaiou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Que pa, nós xabaiatudão, na quebra, botar o terror Que pa, nós xabaiatudão, na quebra, botar o terror Oi, rapaziada, beleza? Beleza, mano, aqui a gente tá falando com vocês na Nescan, ensinando mais vídeos pra vocês E hoje, mano, começando aqui mais vídeos da nossa série de GTA San Andreas e da Real, rapaziada Se você não é inscrito, porra Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o likezão aí pra tá fortalecendo, fechou? E é isso, rapaziada Então, mano, estamos aqui pra mais episódios de GTA San Andreas e da Real, família Tá caralho E, rapaziada, mano, hoje eu vou tá indo ver o carro, tá ligado? Eu só tô esperando o cara chegar aqui na minha oficina e quando ele chegar eu volto a gravar aí pra vocês Uma, uma saveirinha, mano Nossa, saveirinha vai viver, hein, rapaziada Então, é isso, rapaziada, espero ele chegar aqui, eu dou um salve de vocês, fechou? Cara, finalmente terminei de limpar essa porra, mano, uma guichada Ai, e aí, moço? E aí, rapaz? Tudo bom? De boa, e você? Opa, mano, eu tô bem sim, mano Então, é você mesmo, não é o Raul? Eu mesmo que vim, mano Que te falei lá da saveira, tá ligado? É aquela ali? Então, mano É, a saveira ela tá novinha, mano Tá novíssima Rapaz, essa ela tá bem nova, mano É aquele preço lá que você tinha me falado? Sim, mano, sim, é aquele preço lá que eu tinha te passado as informações Pode ir pra, então, mano Mano Eu vou lá dar uma olhada no carro, mano Espera aí, eu sei lá, faz o que você quiser Beleza, vai lá que eu vou ficar por aqui, deixa eu ser melhorado Dá uma olhada na salveirinha aqui, mano Isso aqui vai me esperar ali Nossa, mano Deixa eu ligar, deixa eu... Nossa, tá bem zero, hein, rapaz Tá porra Ó Deixa eu entrar nela aqui, rapaz Rádio funcionando direitinho, então é Deixa eu ver Deixa eu acessar Essa opção aqui, ó Desligar o carro Ligar Rapaziada Pensando em comprar, hein, mano Ela tá novinha, mano E essa daqui eu acho que é a Super Surf É a Super Surf, mano Tá porra E o preço tá barato, mano Tá querendo passar por uns 25, rapaz Mano, acho que eu vou Vou ver, rapaziada Ele tá me esperando ali, mano Ele tá falando com alguém Vou falar com ele ali, rapaziada Já voltei pra vocês Nossa, estourei esse papo Vou pegar a salveira E aí, mano Aquele preço lá mesmo Aí, rapaziada Eu voltei, mano Já é de tarde E vamo que vamo, mano Primeiro jet na salveira, família Nossa, velho Cê é louco, mano Mais um só realizado, hein, família Um prêmio a salveira, mano Agora é só montar os projetos, velho Mano, tô muito feliz, rapaziada Cê não tá ligado, mano Nossa, já tô com meu projeto aqui na mente Eu vi que aquela roda, rapaziada Ela não é dela, tá ligado Ela é do polo Do polo do jet, eu não lembro Nossa, mano Já deu meu horário no Aba Rápido Eu tô voltando pra casa, rapaziada E salveira, mano Nossa, rapaziada Mano, eu tenho tantos projetos pra ela, rapaziada Cês não tão ligado, mano Cês não tão nem ligado, mano Eu tenho bastante projetos pra fazer nela, mano Caralho, família Nossa, mano Que melhor vez, velho Salveira, mano Caralho, que felicidade, mano Ela não tem placa, mas eu vou parar no final mesmo assim Caralho, felicidade do caralho, velho Cê é louco, rapaziada Quem diria, mano Quem diria, rapaziada Caralho, mano Se Deus quiser, mano A próxima moto que eu vou pegar Vai ser uma XJ, mano Eu nem falei com vocês, rapaziada Mas eu tô Tô planejando aí de Vender a 150, família Porque O projeto dela sai muito caro, mano Não tem no meu bolso, tá ligado O dinheiro pra ela Eu comprei essa veira Que eu já tava querendo comprar o carro E o que sobrou Nada no projeto dela, tá ligado Não é pro meu bolso Vou ver se tem uns parceiros que eu acho que quer comprar ela Eu vou dar um salve nele, mano Porque É foda Eu vou furar esse sinal aqui É foda, rapaziada Não tem dinheiro, tá ligado Pra manter Mesmo se eu pegar, mano Eu vou ter que pagar o resto da minha vida Porque ficou muito caro E ele nem montou tudo, tá ligado Ficou caro pra caralho Mas é isso, rapaziada Eu vou Infelizmente eu vou tá vendendo A 150 Eu nem andei nela direito Sim, nem andei Mas, mano Não é pro meu bolso, tá ligado Talvez vai pra frente Eu pegue ela de novo Sei lá Ou eu posso comprar outra moto Mas Por enquanto não é pro meu bolso, mano Se eu vou ficar com essa savira um tempo E montar uns bagulho nela Essa savira eu vou ter que deixar aqui, né Deixa eu ver Deixa ela aí Aí, rapaziada Logo menos já vai lançar uma nova, mano Ei, deixa eu Vou parar ela aqui na frente de casa Melhor Aqui, rapaz Aí Desligar a bichona Aí, rapaziada Nossa, deu uma lagadona aqui agora, mas Aí, rapaz Essa veirinha Ixi, parou Ficou ligada Caralho Pera aí Deixa eu ver se desligou Desligou Aí, rapaziada Essa veirinha, mano Vou ver se eu rebaixo ela aqui em casa mesmo Porque eu já trabalhei na oficina de carro Tentar dar uma baixada nela aqui Nem que for uma baixada besta, mano Só pra ficar bonito Tá ligado, rapaziada Nossa, nem tô acreditando, mano Cê é louca Comprei meu carro, velho Rapaziada, vou fazer um videoclipezinho dela pra vocês Mano É só pra fazer mesmo, tá ligado Porque eu amei muito esse carro Fica com o videoclipe aí, valeu Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fui Às vezes eu fico aqui sentado imaginando Da onde eu vim Pra onde eu vou Deus, quais são seus planos De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a bad é bem normal Minha mãe pesando a mente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau E minha mãe, que não é só uma mãe É uma rainha Prometo pra mim mesmo Nunca te deixar sozinha Hoje acordei, refleti Tudo que eu já vivi O choro que já chorei Um cobre que já sorri Nem preciso explicar pra você Que essa noite eu passei da conta Da janela eu vi o sol nascer Virei mestre pra tirar uma onda E as mina que joga Fifire Derrubando os comédios hack Já avisa que elas tão online Se der mole vai ter checkmate Sente essa vibe Esse som esquece Que já virou outro dia A vida é um game A luta é diária O clima é de guerra E a fé é companhia Eu já tava com os olhos em brasa Minha tropa nunca desistiu A quebrada já tá acordada E esse favelado quase não dormiu De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a védia é bem normal Minha mãe pesantamente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau Nesse descalço no asfalto Porém com muita ambição Muito obrigado pai Por nunca me deixar faltar o pão E me fez um grande homem